Olá, eu sou Gabriela Zebral, artista plástica, em 98 eu ingressei para o mundo das artes, em 2006 eu concluí minha graduação em designer na Universidade de Fomec. Estou com a exposição aqui no Pique Cidade até o dia 30 de julho. O título da exposição são Meus Caminhos na Arte, que demonstra os caminhos que eu percorri de 98 até o ano de 2017. A minha obra é composta por dois estilos, o figurativo abstrato e o abstrato. O figurativo abstrato faz parte de um processo, de uma evolução, faz parte da minha descoberta enquanto artista. Em 2015 eu conheci uma nova técnica que eu me identifiquei muito e que fez com que eu me consolidasse no estilo abstrato. Se você quiser conhecer melhor o meu trabalho é só acessar www.gabrielazebral.com Meu Instagram é arroba gabrielazebral E visitar a exposição aqui no Pique Cidade, Meus Caminhos na Arte, que vai ficar até o dia 30 de julho. E visitar a exposição aqui no Pique Cidade E visitar a exposição aqui no Pique Cidade, Meus Caminhos na Arte, que vai ficar até o dia 30 de julho.